Olá pessoal, será bem-vindo para mais um vídeo. Eu espero que você esteja bem. Muito obrigada pela tua presença, você mesmo que está me assistindo nesse momento. O vídeo de hoje vai ter uma abertura meio diferente, porque mostrar um pouquinho para vocês do meu trabalho com a Catedral de Cultura. Tem que mostrar para vocês que quando você faz algo, você vai ver como é que ele se apega a gente. Fica que nem aquela reação de pai e filho. Eu vou abrir e vou usar ele aqui voando em mim. Essa é a paixão que a gente tem e a gente vai falar sobre eles. Como é que eu sei se é mágica, é fêmea, ainda muito novo. Eu vou dar umas dicas para vocês aí. Ah, isso aí não passa não, rapazinho. Olha só isso aqui, família, que coisa mais linda do mundo. Olha lá. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Olha que coisa linda, gente. Isso aqui não tem preço, não. Dá um beijo, pai. Dá um beijo. O meu beijo todo dia. Dá um beijo, dá um beijinho. Dá um beijinho para o pai. Todo dia você lhe dá um beijo. Dá sim, por isso aí. Mas tudo bem. Olha o que eu tenho para você. Eita glória. Ei, mas espera lá. Você vai ter que vir nesse dedo aqui. Não, vem nesse dedo aqui. Não fica bravo, não. Isso aqui é um pedaço de canário verde, família. Olha só. Olha quem que está criando você. Pai? Família, desse tamanhinho aqui, muitas das vezes nós que é criador, que cria há muito tempo, a gente comparando entre os irmãos, dá para a gente saber se quem é macho que é fêmea. Assim, mas não dá para... vai bem pelo rumo, sabe? Vamos supor. Esse aqui entre os irmãozinhos dele, eu acho que ele é macho. Comparando com os irmãos, tá? Mas de quando estão grandinhos já, tem outro método. Os canários, família, eles têm uma predisposição para o campo, uma predisposição genética. E quem tem é o macho. O macho tem essa predisposição maior do que a fêmea. A fêmea pode até cantar, tá? Mas assim, ela só canta mesmo quando está perto ali da reprodução, porque os homens estão lá em cima. Agora, o macho não, ele tem... opa! O macho não, ele tem essa predisposição mesmo, né? E o filhote já vem com essa predisposição, por isso que ele grogeia desde muito novo. Então, aqui no meu canal, ele funciona o seguinte. Filhote que grogeia, para mim é macho. Pode acontecer de ser feito? Pode, né? Pode acontecer, porque quando a gente trabalha com vida, cada passarinho nasce com genoma, né? Diferente. Tem fêmea com carteirista de macho, né? Que muitas das vezes até canta igual o macho e acaba confundindo o pessoal. Então, pode nascer alguma fêmea assim com essa predisposição. Eita, Glória! É o grosso! E cantar sim, quando é novinho. Mas é muito raro. Na maioria das vezes, quando canta desse tamanhinho aqui, o maior, grogeia, né, que a gente chama, é machinho. Então, fioquinha aqui, grogeou, é macho. Coisa varia, né? Quer mais? Quer mais? Quer mais mesmo? Eita, Glória! Olha lá o pessoal de casa lá. Ó, não vou dar muito mais não. Depois o pai volta pra tratar, tá bom? Então, pessoal, eu tô aprendendo com ele. E cada vez eu tô indo mais longe da gaiola, tá? Porque esse aqui vai ter uma gaiola especial pra ele. E toda vez que eu chegar, que eu abrir a portinha, ele vai vir voando até mim. Vai vir. Vamos lá mostrar os outros canalinhos lá pro pessoal de casa? Mostra os outros irmãos teus aí. É? Eita, Glória, hein? Bora lá, vamos lá. Bora. Bora. Tchau. Os filhotes ali, como é que tá? Os filhotes já tão cantando aí que já mostra que é machinho. Bora lá. Família, e eu quero atualizar vocês aqui rapidinho, tá? A gente fez a ovoscopia desse casal. Não tinha nenhum ovo galado, família. Me surpreendeu, porque o macho vinha fertilizando, né? E aquela última lá também não tava fertilizado, tá? Alguns casais que me surpreendeu. Aqui que eu achava que não ia estar fertilizado, três ovos galados. Aqui também, timbrado espanhol, dois ovos galados, tá? Beleza? Então, eu tô muito feliz aí que vai dar bom, graças a Deus, né? E também, aqui da Gloster, né? Três ovinhos galados, tá? Falei em Gloster, família. A gente tirou daqui. Eu nem limpei aqui ainda, mas eu tirei aqui o casal de Gloster que tava aqui. Porque o macho é a fêmea querendo ir pra próxima postura. E se eu deixo, a fêmea não ia tratar dos filhotes. Olha como é que ela trata dos filhotes. Então, eu preciso da fêmea pra tratar dos filhotes. Se eu deixo perto do macho, já já que ela entra na segunda postura. Então, eu achei melhor. A gente lavou essa gaiola aqui, desinfetou, tá? E eu trouxe eles aqui. Deixa eu ver que coisinha mais linda aqui. Olha aí os tupetudinhos, olha aí. Muito bonitinho esse chote, né? Olha aí. Aí tem um canela aqui também que saiu puro. Olha aí. Coisa linda, né? E também tem um outro pintadinho lá, tá? Cadê ele? Olha ele aí, ó. Vê que ele tá ficando bonitão também? O tupetão dele? Olha aí. Ele tá pulando pra lá e pra cá, cara, meu amigo. Aí depois da muda de pena de ringue, nós vamos ver como é que vai ficar mesmo, hein? Maravilha? Família, irmão, o que eu quero falar com vocês mesmo é sobre os filhotinhos, né? Esses filhotes aqui, família, já estão com quase 60 dias, tá? Esse da primeira voadeira aqui, tá? E aqui já tem uns filhotes que estão glogiando, tá? E como eu falei pra vocês, os filhotes, né? Eles têm essa pré-disposição pro canto, né? O macho. Então por isso que o filhote desde novinho, machinho, ele começa a glogiar, né? A fêmea, eu nunca vi, pessoal. Nunca tive no meu canarinho uma fêmea que glogiasse quando era filhote. Pode acontecer? Pode acontecer. Quando a gente trabalha com vida, tudo é possível. Pode ser que nasça uma feminha com característica de macho, né? Com a taxa hormonal igual. Mas normalmente, quando glogiia aqui no meu canarinho, é machinho, tá? E a gente sempre compara com a idade dos irmãos. Que nem aqui é dois irmãos, tá vendo? Dois irmãos, né? Esse aqui tá cantando. Esse pintadinho tá cantando. E o branquinho lá, ó. Não glogiia, família. Eu falo cantando, mas é glogiar, tá? Esse aí, ó. Esse é o frisado do norte. Já tá glogiando também, tá? Desses dois canários verdes que tá lá. Entre esse verde e aquele lá. Esse ali, ó. Tá glogiando. Esse aí, pra mim, é uma fêmea que não tá glogiando ainda. E aí, esse aqui já tá cantando. Glogiando, ó. Esse aí, esse macho de cal. Além dele ser mais intenso a cor. Esse aí, ó. Tá? Ele tem a cor mais intensa, né? E também já tá glogiando. Olha aí, ó. Já tá tocando bonito. Cala a dia que passa, né, família? Aqui é a mesma cor, família. Aqui, ó. Desses filhotes aqui. Os únicos que tão aí glogiando. É os dois. Timbrados espanhol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Deixa eu entrar por aqui. Fica mais fácil, tá? Esses dois aí são os dois timbrados espanhol. Dois irmãos, tá vendo? Olha aí. Né? Eles trocou a pena do peito já. A hora que eles virarem. Porque a fêmea arrancou. Então, a pena do peito já veio bem verdinha, né? Então, desses dois aqui, ó. Um tá glogiando também. O outro não tá. Olha lá como é que o... Olha aí como é que o peito ficou verdinho. Porque a fêmea arrancou a pena dos peitinhos. Do peito deles, né? Beleza? É... Então, desses dois aqui, ó. Possivelmente. Talvez os dois sejam machinhos. Porque eu já... Eu vi cantando, mas não sei qual deles. Tá, Fabi? Né? Agora, esses outros aqui. Esses cinza aqui são mais novinhos, né? É... Agora, aqui que são mais velhos, dá pra gente ver, né? O espanholinho ali tá cantando bastante. Tá glogiando, né? Eu falo cantando, mas tá glogiando bastante. Tá vendo aí, ó? Esse aí, eu falo. É um veneno pra glogiar, hein? Esse vai dar bom, família. Olha só. Ó, o que que você tá fazendo aí? Ó, coloquei brinquedo ali pra eles, né? Pra se enterter. Tem que ter alguma coisa ali pra se enterter, família. Senão, um acaba um arrancando a pena do outro, tá? Por isso que eu coloquei esses brinquedos aí pra eles, né? Maravilha, né? Então, família, aqui no meu canal é assim. Glogiô, pra mim, é macho. Mesmo eu não tendo essa preocupação, eu tenho isso comigo, tá? Beleza? Olha aí. Devagarzinho, você vai ver, família, olha que eles trocam a pena. Vai ficar a coisa mais linda esses canais. Olha aí. Aqui tem dois filhotão também. É bem novinho, ó. Então, o filho de Yorkshire aí, ó. O pai tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Família, então é isso aí, tá? Glogiô aí, família. Tem uma grande chance de ser machinho, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto